Oiê! Hoje vamos experimentar por aqui as comidinhas orgânicas All Love para gatos. São duas as opções, essas duas caixinhas aqui. Uma é para gatos adultos e filhotes e a outra é para gatos gulosos castrados. Cada caixa dessa me custou R$ 59,90 e vem cinco sachezinhos aqui dentro. Depois eu vou abrir e mostrar tudo em detalhes para vocês, que também é tudo uma novidade para mim. É a primeira vez que estou comprando. E eu achei bem interessante porque é uma comidinha orgânica, diz aqui que não tem transgênicos, não tem conservantes, corantes artificiais. Então achei bem legal. Então essa daqui para gatos gulosos é do sabor frango, fígado, ovo, cenoura, aveia e cúrcuma. E assim, tem 900 gramas na caixinha, tá? E aí, nesse outro aqui, que é para gatos, filhotes e adultos, é frango, ovo, quinoa, cenoura, abóbora e leite. Tem vários ingredientes, assim eu vou ler só os cinco primeiros, só para a gente ter uma noção, tá? Então esse daqui para gatos gulosos, tem carne de frango orgânico, fígado de frango orgânico, ovo 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 orgânico, easy como sempre, aparecendo tudo que é vídeo. E esse outro aqui, né, para gatos, filhotes e adultos, tem carne de frango orgânico, fígado de frango orgânico, ovo orgânico, arroz integral orgânico, cenoura orgânico. Então a base é a mesma. E aí, provavelmente nesse montante aqui, como vocês podem ver, tem uma listinha aqui de ingredientes, tem os diferenciais deste aqui. Buenas! Primeira vez mesmo que eu estou pegando em mãos este tipo de alimento, eu nunca tinha visto, eu achei eles no aplicativo Zinal, daí eu fui fazer uma compra, aproveitei e peguei para experimentar por aqui, estou curiosa, não faço ideia o que os gatinhos vão achar, não faço ideia como é que estão esses sachês aqui, vou abrir e vou mostrando aí para vocês e vamos experimentar, vamos conhecer isso daqui juntos. Bora lá! Ó, gente, o sachêzinho é assim, esse aqui é o para gatos gulosos, e diz que está pronto para servir, então vou colocar no potinho e dá para a galera. Ele é bem firmezinho, ó, tem arroz claramente aparecendo, já tem gente na minha volta, mas vamos ver quem de fato vai comer. Vou amassadinha para ficar um pouquinho mais fácil, porque está no formato do sachê. Oliver curtiu, está comendo e fazendo bagunça. Adam também gostou, então agradou apenas Adam e Oliver. Esse aqui é o para gatos adultos e filhotes, e o Adam gostou. A aparência dele é bem semelhante do outro, eu dei uma amassadinha aqui para ficar um pouquinho mais distribuído, né? Porque ele estava durinho. E o cheiro eu achei ele um pouquinho mais forte do que o outro. Não sei se é só impressão minha. O Adam curtiu. Oliver também gostou desse, mas foi só, o resto da turma não deu bola. Então, só mesmo Adam e Oliver aprovaram esses aqui. Espero que tenham gostado de conhecer essa opção de comidinha orgânica por aqui. Se vocês só conheciam, já tinham experimentado, deixem aqui nos comentários o que os gatinhos de vocês acharam, o que vocês acharam. E por hoje era isso. Deixem um like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e também me acompanhem no Instagram, porque eu estou diariamente postando por lá. Até a próxima! Tchau, tchau!